E o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma alteração da resolução que proíbe a separação de casais quando a mulher está grávida. O objetivo é proteger os direitos da criança. A nova redação da resolução do CNJ foi aprovada no plenário virtual e aguarda apenas a publicação para entrar em vigor. De acordo com a decisão dos conselheiros, a separação consensual de um casal não poderá mais ser feita de forma administrativa se a mulher estiver grávida. A decisão visa proteger os direitos do filho que está para nascer. Os direitos de herança, os direitos de divisão patrimonial, aqueles que tradicionalmente os filhos têm. A questão toda passa pelo seguinte, o Código Civil entende que só existe personalidade jurídica a partir do momento que se nasce com vida. Mas ele protege os direitos do nascituro. Então o nascituro, aquele que ainda não nasceu, não tem direitos concretos. Tem apenas uma expectativa. No momento em que se nasce, adquirem seus direitos. Desde 2007, os cartórios estão autorizados a realizar a separação consensual de casais sem filhos menores de idade. Mas a partir de agora, o divórcio nessas condições só vai acontecer se o casal assinar um documento que confirme que a mulher não está grávida. O presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal disse que não vai ser cobrado nenhum exame médico. Aquele estado de gravidez que é manifesto, que você, observando a mulher, já percebe manifestamente que ela está grávida, esse não vai depender de declaração. Se não estiver nesse estado, nós vamos ouvir o casal, nós vamos perguntar à mulher se ela está grávida e ao homem também. Se tem notícia de que a sua mulher esteja grávida, eles vão dizer, se eles disserem que sim, nós vamos falar, o divórcio só pode ser feito por meio de um processo na justiça. Se eles disserem que não, nós vamos colher essa declaração na própria escritura. Ele explica ainda que se for comprovado que a mulher estava grávida ao se separar em cartório, o ato pode ser anulado. Esse nascituro, representado por alguém, ou mesmo o Ministério Público, terão de demonstrar essa legitimidade para representar o interesse desse nascituro e entrar com uma ação judicial para anular aquele divórcio. Eles terão de demonstrar a legitimidade e demonstrar que houve um prejuízo àquele nascitura. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado João Paulo Sanches, especialista em direito de família, que hoje está aqui no estúdio conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Erika. Bom, a gente já viu aí a reportagem do Tiago, né? Mas explica melhor para a gente como ficou a separação em cartório após o CNJ alterar essa resolução. Bom, a novidade, Erika, é que agora com a resolução, as mulheres que estiverem grávidas não poderão mais se utilizar do procedimento via cartório para realizar o divórcio do casal ou a dissolução de união estável. O intuito dessa norma é exatamente proteger os interesses do nascituro, do feto. No meu modo de ver, considero isso exagerado, é uma intervenção estatal acima do normal, já que os interesses, os possíveis bens que serão partilhados no eventual divórcio, numa dissolução de união estável via cartório, não alcançam essa criança. Então, a meu ver, é mais uma burocracia desnecessária e, como bem disse o representante dos cartórios, isso não será exigido pelos cartórios. Mas aquelas mulheres que estiverem grávidas, certamente terão que ser utilizada a via judicial para dissolver a sua sociedade conjugal. E nos casos da existência de filhos menores incapazes? No caso de filhos menores incapazes, o procedimento terá que ainda ser feito perante uma vara de família. Exatamente para tentar proteger os interesses desses incapazes, com a atuação necessária e legal e intervenção do Ministério Público, é que esses procedimentos terão que se tramitar perante uma vara de família. O intuito é o mesmo, garantir a essas crianças a preservação de todos os seus direitos, como guarda, alimentos, regime de convivência, etc. E como o senhor percebe a questão da Emenda Constitucional 66 de 2010, no que se refere à separação judicial, os reflexos do novo Código do Processo Civil? Esse é um tema polêmico, Érica, que gera bastante discussão, porque a Emenda Constitucional 66 de 2010 aboliu os requisitos para o divórcio, ou seja, basta uma pessoa estar casada e querer se divorciar para conseguir o seu divórcio. Essa emenda acabou com o Instituto da Separação Judicial. E o novo Código de Processo Civil faz ressurgir esse Instituto da Separação Judicial, em alguns artigos, inclusive esse, que permite que o divórcio se dê via cartório e também a separação. Há um contracesso aí, acho que o Código perdeu uma grande oportunidade de abolir de vez o Instituto da Separação, mantendo, então, somente o divórcio e a dissolução de união estável. A Lei nº 11.441, de 2007, permanece vigente? Permanece em pleno vigor. A Resolução 35 veio só para regulamentar essa lei, garantindo ainda as pessoas que tiverem interesse de realizar o seu divórcio, a sua dissolução de união estável via cartorária, via cartório, de maneira administrativa, sem a necessária intervenção do Poder Judiciário, e garantindo a eles o direito de comparecer simplesmente a um cartório, registrar a sua vontade perante um tabelião e dissolver a sociedade conjugal. A lei permanece plenamente em vigor e continua valendo para todos os efeitos decorrentes. Está ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor João Paulo de Sanches, que conversou com a gente a respeito da dissolução da união estável e da separação em cartório. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.